Quer comprar skin CSGO pelo melhor preço do Brasil? Compre na NestStore.com Aqui na NestStore chega novidades todos os dias e você recebe sua skin sem trade lock nenhum você recebe ela assim que confirmar o pagamento é coisa rápida, é bonito Além do mais, todas as compras aqui na NestStore você ganha brindes incluindo cápsulas de adesivos que você pode ganhar adesivos dourados e outros adesivos muito daora de jogadores brasileiros como Fear, Fallen, Code, tem vários lá todos da MBR, todos da Furi, todos da NTZ pra ficar mais fácil Além disso, você realizando a compra na NestStore você participa de sorteio exclusivo dos clientes Basicamente o sorteio exclusivo dos clientes de outubro são essas quatro skins Todas essas skins vão para os clientes da NestStore do mês de outubro E pra participar é só você comprar na NestStore e utilizar o cupom SAULO E depois você postar no Twitter, agradecer na NestStore marcando o saulão lá, você já vai estar participando do sorteio exclusivo dos clientes do mês de outubro Aqui na NestStore eles vendem skins, facas, luvas, chaves, fazem encomendas e upgrades Também vendem adesivos bem nice Eles tem uma variedade fora de sério, sério mesmo Inclusive a minha AUG tá venda aqui, mano Tá venda aqui por 7 mil reais Mano, tá com descontão, viu? Aí depois se você escolher a skin que você quer, por exemplo, essa AUG Você vem aqui, ó, compra Manda pro seu carrinho de compras, ó Carrinho de compras E utiliza o cupom de desconto SAULO Você vai ganhar um desconto exclusivo e ainda vai ajudar bastante o saulão Então é isso, manos NestStore.com, a melhor loja de skins do Brasil Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo E, manos, hoje eu vim mostrar pra vocês os dois novos itens no meu inventário Que são simplesmente muito raros Tipo, um deles é o top 1 do mundo Sim, do mundo, é isso mesmo Então se você é novo aqui no canal, não se esqueça Baixa a telinha, se inscreve Deixa o like no vídeo, ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo aqui do canal Sem muitas delongas, já vou logo Uma nova notificação de... 3, 2, 1, dois novos itens no inventário Primeiro, alguém aí sabe o que que é essa faca? Alguém sabe? Não Vamos, vamos mostrar E segundo, uma AUG Akihabara 7 A AUG veio com float 0.05 Factor New Vou mostrar pra vocês o valor dela daqui a pouquinho E a faquinha que eu consegui é uma estileto Factor New Com o melhor ranking do mundo É top 1 do mundo E eu vou mostrar pra vocês esse ranking lá no site Calma, vou mostrar Então eu já vou logo equipando aqui, ó Estileto AUG E pra quem não assistiu o meu último vídeo Eu consegui ganhar essa luva de motociclismo muito linda Vou usar ela também Porque hoje a gente vai jogar um MM Aqui no CSGO Muita gente me pede Saurão, você só mostra skin Você tem que fazer um vídeo jogando Então hoje é o dia Vou fazer um videozinho jogando aí pra vocês Eu estou aqui em um site pra checar E mostrar pra vocês que a minha faca é a melhor do mundo mesmo Vamos colocar aqui estileto Ultra Violet E vamos procurar E tá aqui, ó A melhor do mundo Está aqui, esse aqui é o antigo dono É, agora está comigo Com float 0.0607 Vou mostrar pra vocês agora no meu inventário Que é essa daqui mesmo Só pra não restar dúvidas 0607 4999 Já já deve atualizar em breve E essa AUG que eu tenho, mano Ela valia há um tempo atrás 8 mil reais Só que do nada Desapareceu do mercado ela Não foi vendida recentemente na Steam E nem no Beats Kings Estima-se que o valor dessa AUG No momento que a galera aí Tá pagando em dinheiro real É por volta dos 10 mil reais Nessa AUG O bagulho tá literalmente bruto Então esse é um dos vídeos mais épicos Eu tô mostrando pra vocês basicamente A melhor faca Ultraviolet de estileto do mundo E uma AUG que vale cerca de 10 mil reais Mano, é absurdo Vamos jogar então um MMzinho aqui Com essas skins Lembrando que eu vou colocar aqui Meu jogo em 4x3 Por isso que ele vai tá um pouco, né Não vai tá com a melhor resolução do mundo Porém tá aqui, ó 1.440x1.080 Vai ficar um Full HDzinho suave Então vamos lá e simbora Você quer ganhar um inventário completo rosa De mais de 2.300 reais? Então participe do sorteio agora mesmo Pra participar é a coisa mais fácil do mundo O link tá na descrição Você clica no link Vai abrir aqui esse site Você faz os passos E concorre a todas essas skins extremamente lindas Participe agora mesmo Link na descrição Achou o mapa aqui, rapaziada Inferno e simbora Que hoje nós vai dar bala Só vamos, clã Começamos aqui do lado TR E olha só a faquinha, mano Aproveitar pra mostrar pra vocês A faquinha Mano, é muito linda Essa faca Isso é louco Não é à toa que é a melhor do mundo E a AUG eu vou ter que mostrar pra vocês Quando a gente estiver lá no lado CP, né Porque a AUG é CP padrão E olha só aqui minha Fire Serpent Pra rapaziada que não conhece muito o meu inventário Vai ser legal essa gameplay Vai dar pra mostrar bastante Então rapaziada, começou o jogo E aí clã, vamos fazer um rushzão nessa B aí bolado? Rapaziada do True Team lá já reconheceu Mano, se você me reconhecer nos competitivos Da vida Manda uma mensagenzinha Conversa comigo, tá? Eu sempre vou te tratar bem Eita porra Nossa, mano Boa Vamos que vamos Vamos que vamos Pra cima Tá pro bomb Cego Mas eu acho que esse round vai ser nosso Boa, clã Ó, agora eu vou fazer o famoso rush do macaco louco Você não conhece esse rush? Agora vai conhecer Se eu ver que meu time não vai junto Eu dropo pra trás Mas eu acho que o time inteiro vai Bora Rush do macaco louco E o meu time não vai não Então eu vou sozinho E aí, smoke também Eu não sou muito louco, né Peguei um B Ó, ó Aqui Eu tô apertando pra pegar a porra da pistola Não vai É um fracassando Tapete Tapete caiu Boa Ô, Caputino Dropa essa ump aí pra mim Olha aí, André Valeu Valeu, hein Por que que eu pedi drop de ump pro Caputino? Porque Ele tá com uma arma inferior E tinha dinheiro pra comprar o macaco Provavelmente ele queria comprar o macaco Mas tava com dó De jogar fora a ump Tá ligado? Não morre de ele Boa Nossa Eu tô levando umas balas, mano Que não é pra mim Sério mesmo Meu time tá jogando velho, mano A mina aí joga bem pra caralho Boa Vou lançar do banana Ah, madeira Comeu o banana Puxou Eu acho que ganhou, mano Caramba, mano Foi 0.01% Não Milésimo de segundo Mano, eu tô meio zonzo Sério mesmo São meia-noite e 35 Eu tô tentando gravar vídeo pra vocês Porque eu vou ficar uma semana fora Então não reparem aí no meu sono Se bem que tem gente que vai até as 7 da manhã de boasa Não, mas eu tô em direita no meu sono Pensei em ficar escondido Tá bom, tá bom Peguei o Xuxa Peguei o Xuxa Peguei o Nip Eu descei igual um nóia pulando de qualquer jeito Eu sabia, mano Se eu deixasse os caras dominar ali Ia dar merda Caramba Nossa, pinei tudo, mano Errou Mano, como é que eu tô ruim hoje? Boa Tá Tá Eu acho que agora eles tão Não, eles tão Armado Peguei o CT Peguei o CT Corre, Berg We are going to do this 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 Caralho, pegou Cuda, derrugem de settei Ai, na hora que eu fui puxar, né Não acertei um tiro Odeio pinar, mano Ainda mais quando tá uma... Vamos todo mundo junto, rapaziada Tipo, todo mundo A, todo mundo B, sei lá Vem geral B Vem geral A, quer dizer? Geral A No meio tá dando a cara toda hora E tá ficando pelo menos um Nip Nia Bang Nia Bang Quando eu consegui errar duas Bang Se não tiver kit é nosso Não tinha, mas aí o outro tem Desgraçado Ah, mano Os dois entraram juntos Eu fui pegar um Aí o outro apareceu Eu fui pegar o outro E não peguei ninguém Xuxa, miado É muito ruim, velho Pô, dois tiros de Eagle O cara não morre Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Dessa luvinha branca também, rapaziada Eu curti demais Pra quem ainda não assistiu o último vídeo do canal Foi conseguindo essa lua Foi muito top Eu bati no peito a granada Foi tipo jogador de futebol Não, pega em mim não Não, pega em mim não Mas como é que esse desgraça Sabe que eu tô aqui Fiz quase o impossível em ter matado esse cara, mano Se eu comprar esse aqui Vai sobrar dinheiro Vai Tentar pegar o Alpe Que vai cravar aqui na banana Peguei Pegou? Pegou? Uhum O último vai vir Xuxa Certeza Simbora Tem dois aí que conseguem comprar bem Ô primão Fica atrás da muretinha Lá que eu vou ficar beitando eles, mano Ficar dando uns tiros pra eles avançarem Ah, como que não morre, mano? Ai, mano Eu tenho um paralhada de tiro nele Ai, caiu um lado do time, mano Nossa chance Menos 27 Tava o pó da guys, então Mano, quantos tiros que eu dei? Eu dei quatro tiros no cara Ele não morreu Pra vocês verem, mano O nível da minha sorte Que tipo de doença é essa? Faz H1 só, não faz ngulotov não Tem pra B, mano Não fica dando back assim, não Mano, como que ele passou por mim? Não tô lembrado não Eu tenho que morrer Boa Meu headsets caiu da minha cabeça, mano E os cara entraram na B Olha o meu azar Não tem como M.A. matemática, hein, Saulão Peguei MF Ah, não é boa Quanto que eu dei de dano nele, mano? 30 Ele tava menos 60 Ficou com 10 de vida Ah, não pei de patente Mas é Sei mesmo Faz parte Mano, fiquei em primeiro do meu time Joguei mal Joguei mal Mas ajudei E temos dinheiro pra abrir uma caixa, hein, mano Vem, faquinha Por favor Tá bom Tá bom Tá bom Ganhamos uma Desertigo Nossa, mano É do lado da Augie Então, rapaziada Esse foi o vídeo Basicamente foi um vídeo pra jogar um competitivo Que muita gente me pede E também pra mostrar minhas duas novas skins A top 1 do mundo E a minha nova Augie Aqui é a Baracept Que tá praticamente extinta dos mercados, digamos assim E tem chinês aí pagando até 10 mil reais por ela Então, rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou, arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu vendo nessa Um beijão do sol pra todos vocês E fui Tamo junto, mens E aí Um beijão do sol pra o sol E aí E aí E aí E aí E aí E aí